Quando o assunto é Vitor Belfort, não tem jeito. Em pelo menos dois pontos, a gente tem que dar o braço a torcer. Em primeiro lugar, se trata de um pioneiro, um cara muito importante para a popularização e principalmente para a aceitação do que é hoje o MMA no Brasil. Ele não só venceu um torneio no UFC 12 em 1997, mas foi com a sua imagem que trouxe grandes patrocinadores, grandes empresas para o meio da luta. Em 2001, quando o lutador tinha a imagem de pitboy e era marginalizado, o Vitor era aquele cara que separava as brigas na casa dos artistas, o primeiro reality show de penetração nacional, que parou o Brasil. Então, se hoje as pessoas olham para o lutador como um atleta profissional e não como um brigão violento, o Vitor, entre outras pessoas, tem influência grande. Ele foi apenas o segundo lutador brasileiro campeão linear do UFC, foi um dos treinadores da primeira edição do TUF Brasil, participou como comentarista tanto na rede TV quanto na Globo, quando essas emissoras passaram a transmitir o MMA, encheu o saco do Silvio Santos lá atrás, para que o homem do baú comprasse os direitos de transmissão do UFC no Brasil. E para fechar, a sua rivalidade com o Anderson Silva foi a grande causadora do boom do MMA que vimos aqui no Brasil em 2011. Em segundo lugar, o cara de fato sempre vestiu muito a camisa, representou de verdade o empregador da vez, né? Trabalhando não só como lutador, como um verdadeiro promotor de vendas. Quando foi contratado pelo Affliction em 2008, era um verdadeiro porta-bandeiras da marca que estava tentando bater de frente com o Ultimate. Quando cruzou a ponte para o UFC, tentou até inovar, vendeu para o Dana White a ideia da Liga das Lendas, né? Debaixo do guarda-chuva do próprio evento. No One Championship, nem estreou, mas pelo que sei, tentou trazer o evento baseado em Singapura para pelo menos algumas edições aqui no Brasil. Quem acompanha aqui o canal sabe que às vezes sou meio crítico, porque o Vitor tem atitudes que parecem meio desconectadas da realidade. E suas ideias também nem sempre dão certo. Mas também dou o braço a torcer, né? O cara tá sempre tentando. E 25 anos depois, tá aí na ativa. Agora ele assinou com o Triad Combat Club, da Triller, empresa que promoveu o retorno do Mike Tyson aos rings e fez uma daquelas primeiras lutas do Jake Paul. Vai rolar em fevereiro uma luta entre ele e o Shad Dawson, ex-campeão mundial de boxe entre 2006 e 2013, como meio pesado, e que se aposentou só em 2019. O americano é 5 anos mais jovem e no seu auge chegou a bater o lendário Bernard Hopkins, ou seja, encrenca das brabas. O lance é que o Triad não é exatamente um evento de boxe. E se pra você ainda não ficou claro do que se trata, e pra mim também não tinha ficado, explico. Eles estão tentando se vender como uma grande inovação, um meio termo entre o MMA e o boxe, o que não é bem verdade, porque esse meio termo já existe há muito tempo e se chama kickboxing. O Triad, na real, criou um ring triangular que facilita a busca pelo clinch e expandiu a arte de socar, adotando também as luvas de 4 onças do MMA. No boxe, por exemplo, você não pode aplicar um soco rodado ou golpear clinchado. No Triad, vale qualquer tipo de soco. Inclusive, vale pisar no pé do adversário pra socar. Então, no caso de Belfort vs. Dawson, tem certas coisas que o brasileiro pode fazer, desde pegada de cintura, né, abraçar pra golpear, até o clinch do Muay Thai, que o americano não vai estar acostumado. Ainda assim, é óbvio que um lutador de boxe desse nível terá muita vantagem sobre um lutador de MMA, porque o evento acaba pendendo muito mais pro lado deles. Tanto que nas duas lutas principais do primeiro Triad, que era basicamente veterano contra veterano, os pugilistas Kubrat Pulev e Alexander Flores sobraram contra Frank Mir e Matt Mitrione. Representando o MMA, só venceram Mike Perry, que passou muito perrengue e levou o knockdown, e o russo Albert Tumenov. Mas esses dois caras, o background deles é justamente o boxe. O Vitor treinou boxe a vida inteira, né, sempre se destacou na nobre arte. Então, o casamento não é injusto, ainda mais considerando que a autoestima está lá em cima depois de nocautear o Evander Holyfield. O ponto do vídeo é que, em entrevista ao PVT nessa semana, o Vitor pintou o Triad não só como um evento da trilha, mas sim como um esporte completamente novo. E eu achei interessante. Abre aspas. O Triad é um novo esporte, um complemento. Vai ser um novo esporte olímpico. Ele se enquadra em todos os aspectos e valores olímpicos. O cara que é um judoca, faz wrestling greco-romana, vai vir todo mundo pra cá. Todo mundo me criticava, mas eu falava lá atrás, o MMA vai vir pra ficar. O Silvio Santos não me ouviu, podia ter ficado ainda mais rico. Me ouçam agora. O Triad veio pra ficar e trazer o que o lutador precisa. Ele não precisa sair do boxe ou do MMA. Eles podem fazer os dois. Aí eu fiquei me perguntando, será que o boxe com alguns golpes a mais, luva menor e dentro de um triângulo pega tanto assim? Será que a Thriller com a mão de obra desses veteranos, que muitas vezes já se aposentaram ou não encontram mais lar em eventos de MMA ou de boxe, consegue tirar um novo esporte do chão? Sabendo que a galera mais jovem, né, que engaja mais com hype, tem contratos rígidos e fechados com grandes eventos das modalidades? A inovação é válida, claro. Uma tentativa. Os caras investiram. Trouxeram o Junior Cigano, o Vitor Belfort, Mike Perry, ex-campeões de boxe, entre outros. Num primeiro momento, me pareceu um tiro no escuro meio desesperado da Thriller, que perdeu o Mike Tyson e o Jake Paul e ficou sem pai nem mãe. Mas se o plano dos caras for de longo prazo, e não apenas de contar com a personalidade e a popularidade de um e de outro, de repente atraem, né, os lutadores de outras artes marciais, karatê, pega o pessoal amador do boxe e vira uma boa fonte de renda, como são os eventos de submissão para os lutadores de jiu-jitsu, será que eles conseguem formar uma liga, virar a arte do soco? Ou não tem jeito? Os fãs vão continuar optando pelas fórmulas mais estabelecidas, mais tradicionais, como da luta mais completa, o MMA ou o boxe tradicional mesmo. Nesse caso, o Vitor Belfort está sendo aquele grande pioneiro, um visionário, e é prudente, é melhor, ficarmos de olhos bem abertos, ou está só vestindo a camisa do time do momento e não vai dar em muita coisa? Comentem livremente aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, eu fiquei encucado, confesso que não estava fazendo muito desse Triad Combat Club, mas essa nova abordagem me fez pensar, se não tem um nicho, mão de obra eles têm, se com o investimento correto não podem atrair talento, isso acabar ganhando uma certa atração. Mas é isso, comentem aqui, se inscrevam no Seis Rounds para não perder nenhuma resenha, deixa o joinha aí que ajuda bastante a gente seguir avançando pelo YouTube. Aos membros do canal, na manhã dessa quinta-feira tem vídeo exclusivo para vocês sobre a nova identidade visual do Sexto Round, se você ainda não é membro do canal e quiser conferir, é só clicar no botão azul aqui embaixo, você concorre a cinco camisas todo mês, participa do nosso canal e tem acesso a esse tipo de conteúdo também, e não percam a minha resenha de ontem, eu falei sobre Henry Serrudo, que foi humilhado por tudo e por todos, e como essa situação, o ego pode falar mais alto, impedir o retorno dele ao MMA, e para entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.